Estamos aqui a jogar um Brawl para descontrar um bocado Podemos ficar com esta mão Eu não sei, muito rápido Estamos contra um Vermelho Estamos a jogar com Axiel, um deck de Mir Já sabem, o link vai estar na descrição Da decklist para quem quiser experimentar E descontrair um bocado, como não Não se esqueçam de deixar o like Subscrever E de ativar o sininho das notificações Não, estou a brincar um bocado Será que eu quero fazer alguma coisa em relação a isto? Eu não estou muito por dentro do Brawl propriamente dito Por isso, não sei que tipo de decks é que eu vou apanhar Esqueçam de deixar ai nos comentários Ideias O que é que vocês acham que o vídeo tem Só o Lerf, desculpa Vamos 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 lá isto Ideias, sugestões Tudo o que queiram Partilhar comigo Perguntas Serão sempre poemidas Ela tem 5 manas Ela tem 5 manas Ok Certo Que Temos pagado isto vídeo O que é que nós vamos querer fazer? Se calhar vamos só querer fazer Simplesmente Um menininho Então aqui guardamos estas duas bíblias E vamos passar assim Um, dois, três Um, dois, três Quês Temos mana paula e Oliana Seguir, se eu preciso Também já só tenho mais de 3 cartas na mão O que é que ele vai decidir fazer? Certo? Passei counter Ok, não pode resolver nada em relação a isto Ok, vamos precipitar, pois vai matar o nosso O nosso Nightmare Que aça não era mais pequenininho, com certeza Ok, mas também não há problema Agora, no turno Vamos exilar esta E podemos deixar o Guedric Sim senhor Vamos meter uma Liliana e começar a A construir aqui o nosso O nosso borde Tem 4 de mana 6 de mana Então Ok Ok Agora sim, compramos cartas Ok Temos aqui as nossas Nossas anulas 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4 4 4 3 4 5 5 5 6 6 6 7 5 6 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 12 15 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 16 16 16 Vamos jogar aqui na reset,ver o que é que vamos encontrar,tanto uma como outra são duas,vamos colocar isto vou tocar o primeiro vamos fazer mais dois duas criaturas aqui já temos a set vai ter que tentar alguma coisa tanto num ou no outro é capaz de ser na Liliana se não certo ok então um dois três quatro conseguimos controlar duas essa é o jogo para nós duas não só precisamos de uma não conseguimos controlar aquilo parece-me bem e pronto acho que também já não tinha vantagem nenhuma espero que tenham gostado era só que podes voltar a ir um bocado e até amanhã com o vídeo normal de um deck tchau